Tudo bom, continuando a nossa game play do Genshin Impact, de onde paramos se estiverem gostando do conteúdo deixa o like e se inscreva no canal, para dar aquela força, e vamos lá temos um novo evento, que está disponível no game, que é este aqui, de caçar esses bichos o evento demora 5 dias, e cada fase vai liberando conforme os dias vão progredindo vou esperar para gravar tudo, e soltar um vídeo só dele, que fica aquele esquema, todas as histórias gravadas direitinho para o canal Tchau Tchau O que é isso? 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 Vamos ter um tutorial explicando como vai funcionar as mecânicas do evento E vamos ter um personagem de teste, vamos ter um personagem de teste também, isso é bem legal, por que dá para ir utilizando eles, caso alguém não tenha eles também, tem esse detalhe E aí vamos ter 10 minutos para conseguir capturar ele, só que vamos ter uma quantidade de 210 segundos, para conseguir obter todas as recompensas, é um evento bem tranquilo, eu mesmo só vou usar o personagem de teste, vou tentar nem mexer na equipe, só para entender como funciona direitinho, mais é um evento bem tranquilo, sem dificuldade alguma, para ser bem sincero vamos bater no inimigo, vamos ter uma coisa, quebra essa guarda, chega num ponto que ele acaba fugindo também, ele muda de posição, e precisamos fazer a mesma coisa, que é encher a parte da rede, e capturar ele novamente e fazer o mesmo processo E aí E aí E aí E aí E aí E aí na hora que ele levanto, não pego a rede, por que eu soltei ela, ai meio que não funciono já vimos que só pode soltar, se pá, na hora que ele estiver em pé, por que se não não vai funcionar direito não já deu para reparar isso ai, evento bem tranquilo de completar ai, sempre vamos ter essa história com o personagem, e vai progredindo e fazendo os outros testes ai, vou deixar tudo passando, ai só finalizo o vídeo por que não tem muito mais o que comentar, além dessa mecânica que acabou de ser mostrada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E aí E aí E... E... Taino é não. Tchau, tchau. 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 Ah! Ah! Vamos lá! Drifton! Ah! Uh! Um! Um, um, um... Uh! Um, um Um, um, um Um, um Um O que é isso? Tchau, tchau. 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 Até a próxima.